A importância de você estudar só para uma área pessoal, isso aí, só para uma área específica de concursos aí pessoal, isso é muito importante, você ter o direcionamento pessoal só para uma área, porque todos sabem que tem a área fiscal, a área administrativa, né, área de tribunais, as áreas policiais, carreiras policiais, e todas essas carreiras jurídicas, tá pessoal, só que muitas pessoas cometem o erro de sempre estar estudando ali para uma área, esse é um concurso de outra área, aí começa a estudar para um concurso de outra área, já com edital aberto pessoal, tá, isso aí na maioria das vezes não dá certo, isso é muito relativo, depende muito, depende muito do seu nível, tá, depende muito do seu nível, principalmente nas matérias básicas, tá pessoal, depende muito, tá bom, E isso não é possível de você passar em outra área, tá, só que como eu falei, vai depender muito do seu nível nas matérias, tá, mas o certo é você focar em uma área só, tá bom, como exemplo eu uso também, eu foco nas áreas de carreiras públicas, segurança pública, tá, nas carreiras policiais pessoal, tá, eu foco, graças a Deus, consegui um êxito, De tanto focar nas carreiras policiais, consegui o meu primeiro êxito, graças a Deus, eu falo isso no outro vídeo, de como eu passei no meu primeiro concurso, tá pessoal, e assim, antes disso de eu estar falando para vocês aqui, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer aí pessoal, tá, dá aquele joinha, se inscreve no canal também, tá, para que o canal venha, os vídeos venham a alcançar mais pessoas que se interessam pelo assunto pessoal, Tá, vou estar falando aqui a vocês aqui agora, de tanto eu focar, novamente, em uma área, na área da segurança pública, eu passei para uma empresa privada, que teve prova, uma prova de 3 horas e meia, 4 horas e meia, tá, com uma seleção ali mesmo de concurso, E eu consegui minha aprovação aí, enquanto não sai o meu concurso, que eu espero, tá, da área da segurança, fiz a seleção aí, graças a Deus consegui, já estou atuando, essa aqui faz parte da farda, tá, aqui bota por baixo e a farda bota por cima, tá bom pessoal? Então assim, não é nada perdido, não é estudo perdido, você focando justamente para uma área só, vamos chutar aqui um exemplo, carreiras fiscais, tá, carreiras fiscais, geralmente quem quer seguir essas carreiras fiscais, da áreas fiscais ali, como eu falei, a Receita Federal, auditores de estados, auditores de municípios, geralmente cursam ciências contábeis, tá pessoal? Cursam ciências contábeis ali, administração e, geralmente, já trabalham na área, começam a trabalhar na área de empresa privada, tá, ou já trabalham na área antes como assistente e aí faz a faculdade e quer continuar, só que na carreira pública, tá pessoal? Então, vocês podem estudar para o concurso, é um exemplo das áreas fiscais, você estudando, que se tiver uma empresa, um exemplo, uma multinacional grande, geralmente para botar para dentro, eles fazem uma prova para vocês, faz uma prova, né, uma seleção por prova, tá, como eu fiz aí para a carreira da segurança, para selecionar os melhores e você já estudando, estudando ali para concurso público, você já tem conhecimento ali da área tributária, né, em legislações, tá, conhecimentos a fundo, muito mais a fundo do que geralmente pedem uma prova em conhecimento em empresa privada, tá, em contabilidade, essas coisas, você tem um conhecimento mais a fundo, porque você estuda para concurso público, para aquela área determinada, vocês me entendem? Então, você já tem aquele conhecimento sólido ali, tá, não precisa, eu não estou falando para você ficar se acabando, estudar o dia todo, não, você estuda ali uma hora por dia, tá, uma hora e meia, sei lá, meia hora, o importante é começar, o importante é fazer, tá, fazer, fazer, porque se tiver uma prova dessa, você vai se destacar, porque você já tem um conhecimento, nem que seja o básico ali, tá, você já tem um conhecimento, além do conhecimento de que você já trabalha na área, você tem um conhecimento teórico, que você já estuda, você não está parado, entendeu? Então, não é um estudo perdido, foque em uma área, foque na área que você quer, na área que você gosta, na área profissional aí do seu trabalho, tá, que você quer seguir, foque, foque nessa área e vai seguindo, porque qualquer oportunidade que aparecer, tanto na área pública quanto na privada, você já está dentro praticamente, tá, porque se você fez a prova ali, você vai tirar uma nota muito boa e vai estar dentro, até você conseguir ser aprovado na área, na sua área aí que você está tão mesmo na carreira pública, tá bom pessoal? Funcionou para mim, tá, estudo para as carreiras policiais da área da segurança e consegui ser aprovado em uma prova, em uma prova aí de concurso, está em uma seleção muito rígida, de quatro horas e meia, com redação, com ocorrência, como se fosse uma redação, quem não sabe o que é uma ocorrência é uma redação, com questões abertas também para escrever, questões de múltipla escolha e questões de certo e errado, tá bom? Graças a Deus que consegui ser aprovado, caiu em legislação, direito constitucional, direito administrativo, direito penal também, tá? Porque eu já estudo já para essa área, há muitos anos já, de entre altos e baixos, há muitos anos eu estudo essa área, então eu já tenho conhecimento, graças a Deus, e consegui aprovação, falo isso em outro vídeo aí, tá bom? Curte, comenta e compartilha pessoal, ajuda o canal a crescer, espero ter ajudado a vocês, tá? Que meu intuito aqui é ajudar, tá bom? Passar minhas experiências, tá? Passar minhas impressões e tudo mais, tá bom pessoal? Valeu!